Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre a campanha Youtubes Mirins em Ação E se você quer assistir esse vídeo Vem comigo, vem pro mundo da Lari Oi galerinha, esse vídeo faz parte de uma campanha chamada Youtubes Mirins em Ação Onde diversos canais infantis se uniram em prol a essa campanha A finalidade dessa campanha É que você doe livros e brinquedos, novos ou usados E se forem usados, eles devem estar em bom estado Não se esqueça disso Esse evento acontecerá aqui no Rio de Janeiro No dia 29 de novembro Que é um domingo A partir das 15 horas No Babilônia Feira Hippie No Shopping Link Mall E eu convido todas as crianças a comparecerem nesse dia Porque é muito importante ajudar o próximo E eu também vou estar lá fazendo as minhas doações E eu também peço que vocês divulguem E como fazer isso? É muito simples É só você curtir a página do Facebook, do Instagram E também se inscrever no canal E lá tem como você saber de todos os canais que estarão participando deste evento E eu vou estar deixando o link de cada página aqui na descrição do vídeo Também vou estar deixando o local, o endereço, a hora, tudo certinho Pra você não ficar com dúvida nenhuma, hein? Nessa caixa aqui, eu já separei alguns livros e brinquedos para doar Separe você também Eu apoio essa causa E você? Tchau, tchau 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 Tchau